Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui de álgebra linear. Então, nós vamos lá. Temos aqui o seguinte, seja W gerado aqui por 1-10102, ele é um subespaço de R3 com produto interno usual. Determine uma transformação em A, T de R3 em R3, tal que a imagem de T tem que ser igual ao W e o núcleo da nossa T tem que ser igual ao complemento ortogonal de W. Então, antes de eu fazer, pausa, tenta fazer e depois compare a sua resolução com a minha. Além disso, já deixe o seu curtir e também não esqueça de inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. No momento que eu estou gravando essa videoaula, já passamos de 100 mil inscritos. E se você quiser ajudar o professor que lhe ajuda, faça um PIX. Na descrição do vídeo tem lá o link. Bom, então como é que a gente vai fazer aqui? Para a gente conseguir determinar essa transformação linear, a gente sabe que se a gente tiver os elementos da base do domínio e a gente tiver qual é o resultado da aplicação da transformação T em cima desses elementos da base do domínio, né? A gente consegue determinar uma transformação T. Só que aí ele fala que a imagem de T já é o W, que foi dado. Só que o núcleo da T é o complemento ortogonal daquele W. Essa informação vai ser útil para a gente. Por quê? Porque eu sei que quando a gente faz W mais o soma direta com o seu complemento ortogonal, isso te dá aquele seu espaço ortogonal que você estiver trabalhando. No nosso caso, como é que é de R3 em R3, eu sei que esse W é um subconjunto aqui que vai ser do R3 e o WT também vai ser um subconjunto do R3, né? Só que isso aqui vai estar no domínio e isso aqui vai estar no controdomínio. Só que como é o mesmo domínio e controdomínio, no fundo das contas, W e o complemento ortogonal de W são subconjunto do R3 e além disso são, na verdade, subespaços. Então, isso aqui vai ser soma direta de R3 vai ser soma direta desse W com o complemento ortogonal de W. Isso vai ser interessante porque aí eu posso pegar uma base para W, juntar, unir com a base para o complemento ortogonal de W e aí eu vou ter uma base de R3 e aí eu vou conseguir fazer o exercício. Então, vamos lá. Primeiro, vamos determinar esse W complemento ortogonal, né? Então, o complemento ortogonal de W, vamos lembrar, né? São todos os vetores, no caso aqui do R3, né? A gente está trabalhando no R3. De tal forma que se você fizer o produto interno entre um elemento U e esse V, vai ter que dar zero, né? Para todo elemento U que seja pertencente ao seu W, né? Ou seja, o seu U e o V tem que ser ortogonal, né? Lembrando que a definição de dois vetores ortogonais é justamente o produto interno de zero. Ok. Então, e para isso acontecer, né? O que a gente vai ter que precisar? Então, eu preciso que um certo V, né? Pertencente ao nosso WT, né? Genérico. Ele seja ortogonal a um vetor de W aqui, né? Então, digamos que eu preciso que esse meu V seja ortogonal a um certo U com esse U, né? Pertencente ao nosso W. Só que, olha só, o nosso U, para ele ser um elemento de W, considerando que esse nosso W é gerado por esses dois vetores aqui, né? Significa que esse U pode ser escrito como sendo um certo A que multiplica esse 1 menos 1, opa, 1 menos 1, 0. Olha só, 1 menos 1, 0. Mais um certo B que multiplica esse 1, 0, 2. Tá bom? Bom, se eu quero que o meu U, produto interno com o meu V, né? Lembrando que o meu V é um elemento lá do meu complemento diagonal. Se eu quero que isso aqui seja 0, né? Então, eu quero que aconteça o seguinte. Colocando no lugar de U esse nosso... Essa nossa expressão toda, né? Nós vamos ter A que multiplica 1 menos 1, 0. Mais um certo B que multiplica 1, 0, 0. Aqui nós vamos ter... Ou com 0, 0 não, né? 1, 0, 2. Eu quero que isso aqui, com o nosso V, né? Isso aqui com o nosso V, seja 0. Ok? De onde eu vou ter o seguinte, olha só. Quando eu fizer aqui a distributiva, porque aqui esse aqui é um produto interno, vai valer aqui a distributiva. A gente vai poder fazer o produto interno de V com isso aqui tudo. Então, vai ficar A que multiplica 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. O produto interno com V. Mais B que multiplica 1, 0, 2, né? O produto interno com V também tem que dar 0. Disso daqui, esse A, como ele é um escalar, ele pode sair aqui desse produto interno. Vai ser A que multiplica o produto interno de 1 menos 1, 0 com o V. Mais o produto interno... Opa! Esse meu B também, ó. Esse meu B aqui também, eu quero que aqui fique 1, 0, 2, né? Com o meu V igual a 0. Olha só o que a gente quer, né? Nós queremos que esse nosso V, né? Que pertence ao comitivo ortogonal, não importa qual seja o vetor U que esteja no W, tem que ser ortogonal. Ou seja, o produto interno entre esse V e esse U tem que ser 0. Então, independente de qual seja esse escala A e esse escala B, independente do que isso aconteça, eu quero que o resultado dessa operação seja 0, tá? Bom, eu consigo isso se eu tiver isso aqui sendo 0 e isso aqui sendo 0. Se eu tiver essas duas coisas acontecendo, então, independente do valor que você tiver para A e para B, o resultado daqui vai dar 0. E eu quero isso porque lembra que não importa o vetor que você tiver no seu W, se você fizer o produto interno dele com um elemento lá do seu complemento ortogonal, tem que dar 0. se você fizer o produto interno, porque eles devem ser ortogonais. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou precisar que aconteça o produto interno entre 1 menos 1, 0 e o vetor V seja igual a 0. E eu vou precisar que aconteça que o produto interno entre 1, 0, 2 e o meu V também seja 0. Bom, vamos dizer que o nosso V, né? Esse vetor V seja um XYZ, tá? Então, se eu coloco esse nosso, vamos botar aqui, ó, que o nosso vetor V seja um certo XYZ, né? Então, quando eu fizer o produto interno disso aqui com o V, eu estou falando do produto interno usual, o exercício ele fala, né, que é o espaço vetorial R3 com o produto interno usual. Como é que é o produto interno usual no R3? Você pega o primeiro elemento desse vetor, o complemento do elemento desse vetor e multiplica, então, vai ficar 1 vezes X, depois mais o segundo elemento desse vetor, que é menos 1, vezes o segundo elemento desse vetor, segunda coordenada, né? É o que eu quero dizer. Mais terceira coordenada desse vetor com terceira coordenada desse vetor, o resultado tem que ser 0. Agora, aqui é a mesma ideia. Então, primeira coordenada 1 vezes a primeira coordenada X, mais segunda coordenada 0, vezes segunda coordenada Y, mais terceira coordenada 2, vezes terceira coordenada Z. Isso tem que ser igual a 0. Ok, então, eu tenho um sisteminha ali que é o seguinte, ó, X menos Y, X menos Y, igual a 0, né, porque esse Z vezes 0 vai dar 0, né, e aqui embaixo vai aparecer X mais 2Z igual a 0, tá? Porque Y é 0, né, porque vai ser Y vezes 0 vai dar 0, então vai sobrar só o X e o 2Z aqui. Bom, então a gente tem um sistema de equações lineares que tem 3 incógnitas, que é X, Y e Z, e 2 equações. Então, a gente vai ter uma variável livre aqui, uma incógnita que fica livre. Ou seja, a gente pode colocar as outras duas em função dessa que está livre. Aqui nesse caso, ó, como está fácil a gente colocar Y em função de X e Z em função de X, vamos deixar o X como variável livre, vai ser prático aqui para a gente. Então, eu já vou poder dizer que o nosso Y é igual a X, né, quando você arruma essa equação aqui. E eu posso dizer que o nosso Z vai ser igual a menos X sobre 2, né, quando você arruma essa equação aqui, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, ó, que o nosso V, ele vai ser, digamos que X seja um certo número T. Então, se vai ser X vai ser T, o nosso Y também vai ser T, e o nosso Z vai ser menos T sobre 2, tá? Onde esse T aqui é o número pertencente aos reais, tá? Então, fazendo desse jeito, você vai conseguir os vetores V. Então, você já tem aqui, ó, que o seu complemento ortogonal de W, ele é justamente gerado por esse vetor 1, 1, menos meio, né? Se você pegar um múltiplo escalar desse vetor, você vai ter um vetor V lá no seu complemento ortogonal, tá? Lembrando, então, que aí qualquer vetor desse formato vai ser ortogonal a qualquer vetor que esteja lá no seu W. Ok. Bom, feito essa daqui, tá? O que a gente vai precisar agora? Nós vamos precisar o seguinte. Lembra que o nosso imagem de T tem que ser W, e o kernel de T tem que ser o complemento ortogonal. Então, vamos lá. A nossa imagem da transformação tem que ser igual ao W, e o núcleo dessa transformação tem que ser igual ao complemento ortogonal. Ou seja, né, nós vamos ter o seguinte. A imagem da nossa transformação vai ter que ser gerada por aquele conjunto que a gente tinha lá no início, que era esse daqui, ó. Então, é 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. E o outro vetor era 1, 0, 2, tá? Vamos só conferir lá que é o 1, 0, 2. Olha só. Isso mesmo. 1, 0, 2. Então, 1 menos 1, 0. 1, 0, 2. E o nosso núcleo da T, ele é, aqui, 1, 1, menos 1, 0. Ok. Beleza. Bom. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Veja que esses dois vetores, 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 2, o conjunto formado por esses dois vetores é LI, tá? Isso só tem dois elementos nesse conjunto, e cada elemento não é um último escalar do outro. Então, a gente sabe, pelo que a gente já viu em aulas passadas aqui do Geogemo Linear, que isso aqui é LI. E como gera? Então, eu sei que isso aqui vai ser uma base para a imagem de T, né? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que esse 1 menos 1, 0, e esse 0... Opa! E esse 1, 0, 2 é base de imagem de T. E eu também tenho o seguinte, ó. Que esse meu vetor, que é só 1, 1, menos 1, né? Como é só... Menos 1, aliás. Como é só um vetor, né? Um conjunto formado por um vetor, desde que esse vetor não seja um nulo. Ele é LI. Como ele gera? Então, ele gera ele LI, ele é base. Então, é base de o núcleo da T. Bom. Mas vamos lá. Nosso conjunto, o espaço material que a gente está trabalhando é R3. Esses dois vetores são elementos de R3, e esse cara aqui também é elemento de R3. E se eu juntar esses três vetores, vai dar uma base para R3, tá? Porque se eu já tenho que isso aqui é um conjunto LI, né? 1 menos 1, 0. Depois 1, 0, 2. Junto com esse 1, 1, menos 1, 0. Isso aqui... Isso aqui é base de R3. E para isso eu estou usando um resultado que a gente já provou em aulas passadas, que é justamente que o espaço material que você está trabalhando, ele é igual à soma direta entre um subespaço dele e o complemento autogonal desse subespaço dele, né? E aí, no caso, quando você unir as duas bases, né? Que você tinha a base para o seu W e a base para o seu complemento autogonal de W, te dá uma base para o espaço material que você está trabalhando. Beleza. Então, agora, para a gente achar uma transformação linear, basta a gente atribuir valores para esses vetores que formam a base, tá? Então, por exemplo, se você atribui que a sua T de 1 menos 1, 0 vai ser levado em um elemento da imagem, que eu vou escolher o próprio 1 menos 1, 0, tá? Para uma questão de praticidade aqui. O seu T de 1, 0, 2, eu vou escolher que vai levar no próprio 1, 0, 2. Está lá na nossa imagem, né? Lembra que a imagem da transformação é uma combinação linear desses dois vetores, né? Então, eu escolhi dessa forma. Podia ter escolhido de outro jeito, tá? Mas aqui eu acho que é conveniente escolher esse. Ia ter de 1 menos 1, menos 1, menos 1, aliás, né? Como isso aqui está no núcleo, eu tenho que levar no 0, 0, 0. Pronto. Então, com essa escolha, eu vou achar uma transformação linear. Se você escolher de outro jeito, você vai achar outra transformação, né? Bom, para a gente conseguir, então, agora usar essa informação para poder determinar a transformação, lembra que a gente teria que fazer aqui, ó. Deixa eu separar aqui do lado, né? A gente tem que fazer o quê? Eu sei que uma T de x, y, z vai ser igual a T de A que multiplica esse vetor 1, menos 1, 0, mais B que multiplica esse vetor 1, 0, 2, mais C que multiplica esse vetor 1, 1, menos 1, 0, tá? Aqui, no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o vetor que você me der, um x, y, z, em função dos elementos da base do seu R3. Lembra que R3, ele é o domínio? Aqui, no caso, R3 é o domínio contra o domínio, né? Porque a sua T é de R3 em R3. Mas, enfim, é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou precisar achar x, y, z em função... Eu vou ter que achar esse A, B e C em função desse x, y, z aqui, tá? Para eu substituir. Aí, isso aqui eu uso propriedade de transformação linear, né? Eu sei que isso aqui é T de x, y, z igual a A que multiplica T de 1, menos 1, 0, que eu já atribuí, que é o próprio 1, menos 1, 0, mais B que multiplica a T de 1, 0, 2, que eu já atribuí, que é o próprio 1, 0, 2, mais C que é a T de 1, 1, menos 1, 0, que eu já falei que é o próprio 0, 0, 0, né? Já que faz parte do núcleo ali. Bom, então, vamos achar, né? A gente precisa achar esse x, y, z aqui, o A, B e C em função do x, y, z. Então, quando você for fazer isso, olha só o que vai acontecer ali, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui, que senão vai ficar pegando ali na minha webcam. Olha só. Então, eu quero... Vamos multiplicar aqui, né? Essas pontinhas e igualar as coordenadas. Então, por exemplo, A vezes 1 vai dar A. Depois, B vezes 1 vai dar B. Depois, C vezes 1 vai dar C. Então, eu vou ter A mais B mais C tem que ser igual ao nosso x. A mais B mais C tem que ser igual ao nosso x. Depois, eu vou ter menos A. Agora, B vezes 0 vai dar 0. E C vezes 1 vai dar C. Então, menos A mais C tem que ser igual a y. E a última ali vai ser A vezes 0 vai dar 0. B vezes 2 vai dar 2B. Então, aqui vai aparecer 2B. E C vezes menos 1 vai dar menos C sobre 2. Isso tem que ser igual ao Z. Então, o meu objetivo agora é resolver esse sisteminha aqui, achando A, B e C em função de x, y, z. Aqui, no caso, olha só. A gente podia montar a matriz, fazer escalonamento, fazer tudo aquilo, né? Mas, eu acho que aqui é mais vantagem o seguinte. Se a gente faz a soma dessas duas primeiras aqui, ó. Né? Aí, vai eliminar esse A. Vai sobrar B. Né? Ó, isso eu estou fazendo a soma, né? Estou juntando essa primeira aqui com essa segunda. Olha só. Não, pelo método da soma. Apareceria... A e menos A vai simplificar. Vai aparecer B mais 2C. Então, aparece B mais 2C. Igual a x mais y, né? x mais y. Então, eu somo essas duas, deu essa. E aqui embaixo eu tenho 2B menos C sobre 2. Tá? Aqui, isso igual a Z. Aqui agora, para a gente resolver, uma forma fácil seria o seguinte. Se a gente multiplica, vamos multiplicar... Vamos eliminar esse 2B aqui, ó. Então, se eu multiplicar isso aqui por menos 2, por exemplo, né? Multiplicando por menos 2 essa primeira... Ah, não, menos 2 não, né? Desculpa. Eu teria que multiplicar por menos 2 essa. Então, para eu poder eliminar, digamos, o C, né? Para não ter mais essa fração aqui. Então, eu teria que multiplicar por 4. Então, vamos multiplicar por 4, tá? Porque aí vai ficar o seguinte, ó. Vai aparecer em cima, vai ficar B... Não, botei muito grande ali. Em cima vai ficar B mais 2C igual a x mais y. Embaixo vai aparecer 8B, né? Aqui 4 vezes 2, 8. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai aparecer menos 2C. Depois, 4Z. Aqui agora, fazendo pelo menos da soma, vai poder simplificar esse 2C com esse menos 2C. Vai dar zero. Aqui vai dar B mais... 8B vai dar 9B. Então, nós vamos ter 9B. Do lado de cá vai aparecer x mais y mais 4Z. Então, nosso B vai ser x mais y mais 4Z dividido por 9. Então, eu já achei o nosso B. Agora, vamos achar o nosso C. Bom, para achar o nosso C, a gente pode usar qualquer uma dessas duas equações aqui, né? Vamos achar essa aqui de cima, ó. B mais 2C é igual a x mais y. x mais y. Então, no lugar de B vai ficar x mais y mais 4Z dividido por 9 mais 2C é igual a x mais y. Vamos jogar para cá, ó. Então, nós vamos ter 2C vai ser igual a x mais y menos... aí tudo isso aqui que está na fração ali, né? Então, opa, x mais y mais 4Z. Bom, quem que vai ser aqui? Olha só. 2C vai ser igual a... Vai dar 9 aqui, né? Aqui é como se fosse 1 e 1, né? Então, 9 dividido por 1 vai dar 9. 9 vezes x, 9x. 9 dividido por 1 vai dar 9. 9 vezes y vai dar 9y. Então, no final vai ficar assim, ó. 9x mais 9y. E aqui vai aparecer menos x menos y menos 4Z, tá? Então, o nosso C, olha só. O que é que vai dar? O 2 que está aqui multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 18x, né? 18, aliás. 2 vezes 9, 18. Aqui vai dar 9x menos x vai dar 8x. 9y menos y vai dar mais 8y. E esse menos 4Z. Aqui é o seguinte. Dá para simplificar, né? Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Ah, eu tenho um espacozinho aqui. Deixa eu trabalhar aqui. Dá para simplificar isso aqui. É... Por 2 e por 2. Por 2 e por 2? Aqui vai ficar 9. Aqui vai ficar 4. 4, 2, é. Então, por 2 e por 2 vai dar C. É igual a 4x mais 4y menos 2Z. Dividido por 9. Então, isso aqui ficou o nosso C, tá? 4x mais 4y menos 2Z. E o nosso B já tinha achado lá, né? X mais Y mais 4Z. Bom, agora que eu tenho o nosso A... Desculpa, que eu tenho o B e o nosso C. Para eu achar o A, eu posso usar qualquer uma dessas duas aqui. Só que está mais fácil, ó. Eu usar essa, né? Menos A mais C igual a Y. Então, deixa eu separar aqui, ó. Vou separar aqui um cantinho aqui para a gente fazer o nosso A. Olha só. Eu já tenho que... Menos A mais C igual a Y, certo? Então, menos A mais... No lugar de C eu vou colocar 4x mais 4y menos 2Z. Dividido por 9, né? Isso é igual a Y, tá? Só substituir aqui no lugar de C, ó. Essa expressão. Então, nós vamos ter menos A vai ser igual a... Vai passar para o lado de lá isso aqui. Então, vai ficar Y menos... Aqui é 9. Aqui vai ficar 4x mais 4y menos 2Z, tá? Então, quem que vai dar o nosso menos A, né? MMC aqui de entre 1 e 9 dá 9. Vai aparecer 9Y. Então, vai aparecer 9Y menos esse termo todo, ó. Então, vai aparecer 9Y menos 4x menos 4y mais 2Z, né? Porque lembra que aqui, ó, troca sinal de todo mundo, né? Então, vai ficar quanto, ó? Deixa eu colocar para o lado de cá, né? Aqui vai aparecer... Deixa eu botar mais para cá. Aqui vai aparecer menos 4x. Esse menos 4y com esse mais 9y vai dar mais 5y. E esse mais 2Z para o lado de cá. Opa! Mais 2Z para o lado de cá. Isso tudo dividido por 9. Mas lembra que tem esse menos 1 aqui na frente, né? Então, no final, o nosso A vai ser quem, né? Quando eu multiplicar por menos 1... Deixa eu tentar subir um pouquinho mais aqui. É, subir um pouquinho mais. Multiplicando por menos 1, o nosso A, ele vai ser igual... O nosso A vai ser igual a 9 aqui embaixo. Aqui vai ficar 4x positivo menos 5y menos 2Z, tá? Então, esse que seria o valor do nosso A. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui. Porque aqui eu estou ficando apertado aqui porque eu fiquei sem espaço, tá, gente? Mas, enfim, esse é o nosso valor para A. Olha só. É 4x menos 5y menos 2Z, tá? Então, agora eu já tenho o A, o B e o C. O que eu preciso fazer? Eu preciso substituir esse A, B e C aqui, ó. Esse A, esse B e esse C para eu achar que é a transformação, tá? Só que como eu fiquei sem espaço, o que eu vou fazer? Eu vou apagar, né? E aí, se você precisar, você volta à videoaula, tá? Como é videoaula mesmo, você pode voltar. Então, eu vou apagar essa parte toda aqui. E vou, então, utilizar o espaço que eu vou precisar, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar essa expressão aqui tudo, tá? Pronto, apaguei aqui. E agora é o seguinte, ó. Para achar o nosso T de XYZ, que é o que a gente quer resolver, né? Vamos substituir. No lugar de A, vai aparecer isso aqui tudo. Então, nós vamos ter 4x menos 5y menos 2Z, opa, menos 2Z, dividido por 9, multiplicando a transformação aplicada em 1 menos 1, 0. O que a gente fez de propósito para ser o próprio 1 menos 1, 0. Depois, mais o nosso B, que vai ser X mais Y mais 4Z, dividido por 9, multiplicando o T de 1, 0, 2, que a gente fez para ser de propósito 1, 0, 2. E agora vai aparecer C, que multiplica T de 1, 1 menos 1, 0, 0, 0. Eu sei que o nosso C, né? Ele é isso aqui tudo. 4x mais 4y menos 2Z, dividido por 9. Mas ele vai aparecer multiplicando pelo vetor nulo, né? Porque 1 menos 1 faz parte do núcleo da transformação. Então, a transformação aplicada nele vai dar o vetor nulo. Então, esse termo todo aqui, ó, ele já vai ser nulo, né? O vetor nulo, não precisa nem me preocupar. Vamos me preocupar aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte, T de XYZ. Vai ser quem, né? Ó, vai aparecer uma vez isso aqui, né? Porque é uma vez isso. Mais uma vez isso daqui. Então, como vai aparecer essa fração aqui, somada com essa, né? Porque só vai ser 1 vezes isso, mais 1 vezes isso. Então, no final, o denominador é o mesmo, né? Que é 9. Então, vai aparecer isso aqui, mais isso. 4X com X vai dar 5X. Menos 5X com mais Y. Desculpa, menos 5Y com mais Y vai aparecer menos 4Y. Deixa eu botar melhor. Menos 4Y. E menos 2Z com mais 4Z vai ficar mais 2Z. Então, isso é a primeira parte aqui. Na segunda coordenada vai aparecer isso aqui vezes menos 1, né? Isso aqui vezes 0. Então, isso aqui vezes 0 vai eliminar. Vai ficar só, então, menos 1 vezes isso. Então, vai aparecer o seguinte, ó. Vai aparecer o 9 aqui embaixo. Menos 4X mais 5Y mais 2Z. Beleza. E no final vai aparecer o quê? Ó, 0 aqui, menos aqui. Isso mesmo. E no final agora vai aparecer o quê? Vai aparecer... É... Deixa eu só conferir de novo. Esse mais Z somou. Então, ficou 5X menos 4Y mais 2Z. Beleza. Agora, depois, menos esse daqui. Então, menos 4X mais 5Y mais 2Z. E isso, sobre 9. E a última vai ser o quê? Vai ser essa expressão toda vezes 0. Então, vai dar 0, né? 2 vezes isso. Então, vai aparecer só 2 multiplicando ali cada termo. 2X mais 2Y mais 8Z. Isso aqui dividido por 9. Então, essa daqui é a transformação linear que atende ao requisito, né? Que a imagem dessa transformação linear vai ser o W. E o núcleo dessa transformação linear vai ser o complemento ortogonal de W, tá? E, óbvio, essa transformação eu fiz de outra maneira que T de 1 menos 1, 0 dá o próprio 1 menos 1, 0. T de 1, 0, 2 dá o próprio 1, 0, 2. E T de 1, 1 menos 1, 0, 0, 0. Beleza? Agora que você já fez isso daqui, eu vou deixar um exercício para você poder treinar. Que vai ser o seguinte, tá? Esse aqui, ó. Vamos lá. Você faz esse exercício, olha só. Onde eu mudei só o nosso W ali, mudei pouca coisa e o resto tá igual. Então, faz o exercício. Na descrição do vídeo eu vou colocar o gabarito. E não esquece, se você não deixou o seu curtir ainda, deixa aí. E se você não estiver inscrito, inscreva-se. Vejo você nas próximas vídeo-aulas aqui desse curso de Álgebra Linear. Até mais e tchau. E aí E aí